Manchester City é campeão da Emirates FA Cup. A gente parou nas semifinais e ano que vem a gente vai buscar, seja no Swindon ou em outro clube. Só que se liga, o melhor goleiro do torneio foi anunciado e o Ozzy Jr. foi eleito o melhor goleiro da Championship, né? A segunda divisão inglesa. É o primeiro título de melhor goleiro da carreira desse paredão, se eu não me engano, pelo menos aqui no Swindon Town. A gente terminou na quinta posição e estamos no playoff. Vamos jogar hoje e tentaremos, é claro, ser campeão porque só o vencedor consegue a última vaga para a Premier League. Bora encarar então o Fulham. Só lembrando que a gente tem proposta dos Spurs. Já tivemos do Bayern de Munique e também do Newcastle, mas eu também vou dizer que para o Tottenham a gente não vai agora. Vamos ver outra proposta. E tem mais uma notícia espetacular. A seleção brasileira divulgou a convocação para a Copa do Mundo de 2026, que vai começar depois desses dois jogos do playoff. E o Ozzy Jr. é o goleiro titular à nossa primeira Copa da carreira. Pegamos aí em rede de restaurantes um déficit de 45 mil, mas olha só o nosso orçamento. Temos 10 milhões no momento. Vamos fazer o seguinte, vamos investir nos maiores possíveis aqui para tentar ganhar uma grana absurda ou de repente, sei lá né cara, no mínimo fazer dinheiro. O objetivo é ter um jatinho que custa 25 milhões. Vamos botar grana em tudo quando é coisa aqui, um atrás do outro, que se dane se vai dar ruim, se vai dar bom. Sobraram ainda 5 milhões, mas a gente vai investir na energia renovável, que dá uma grana absurda também. E para fechar na Bolsa de Valores, vários e vários investimentos, batemos os recordes. São dois jogos e de volta, o primeiro a gente vai nos melhores momentos e depois é claro, o jogo completo. Se a gente chegar na decisão, a mesma coisa. Deixa o like aí se está amando essa série, bora bater os mil novamente e confiram o Geração Gamer 2. O meu canal de futebol mobile, o link está na descrição. Bola rolando. Hora de brilhar hein pai, hora de brilhar. Vai que atua o Aze Júnior, goleiro de um lado, bola do outro. O Fulham abre o placar. E acaba o jogo, o Swindontel consegue a virada de Vries e a Deloyer. A gente joga por um empate e o próximo, e vamos para ele no jogo completo. Na Champions League, o Liverpool foi o grande campeão e olha só o que aconteceu na Europa League. Deu Real Madrid e Vinícius Júnior. Só vai rapaziada, com cartazes e tudo mais, preparados para mais um jogaço. Swindontel versus Fulham, agora de jogo completo. Vamos ver, a gente não pode tomar gol, o foco é ficar pelo menos no empate. Chegada do Fulham, olha o tapa para o Andréas Pereira. O Aze Júnior vai buscar no pé do brasileiro. Bola na linha de fundo, é o Fulham quem chega, o tapa para trás, pode bater direto. Ele toca a batida, não! Foi gol, foi gol do Fulham. Tá de sacanagem o Andréas Pereira. Ele mesmo, o ex-jogador do Flamengo. Olha só o que aconteceu. Eu não entendi até agora, porque a gente estava na bola. A bola bateu, ah mano, que bugada. Olha a bugada que deu nessa câmera, se liga. Bola veio ali, o Aze Júnior... Ah mano, para né véi, é brincadeira. Ô FIFA. Nesse momento a gente está sendo eliminado pelo critério de gols marcados fora. Vai ter que ir para o tudo ou nada, literalmente o time. Aí tem um shade, enfiada de bola topzera. Adeloyer devolveu com o Aguiar, calcanhar para o jogador que substitui o Murphy. Lesionou no último episódio. Está fazendo uma falta grotesca. E olha onde eu estava, mano, vendo a jogada lá no meio campo. Andréas Pereira, mais uma aí do Fulham. Ele vai tentar a jogada, preferiu o tapa de lado. Vem tabelando, erraram e agora, hein? Vamos lá, Swindon Town, vamos lá, Aguiar. Bola no Walker. Walker com Adeloyer. Lavigne, linha de fundo, 41 minutos, tudo ou nada. Swindon Town, bora aqui, bora buscar. Olha onde o Ozei Júnior foi. Vai terminar o primeiro tempo. Swindon Town tomando pressão, bola recuada na fogueira. O Ozei defende e sai no balão. Fim do primeiro tempo. Por enquanto eliminados no critério de gols marcados fora. A gente precisa de ao menos um gol, cara. E eu vou ser sincero com vocês. O nosso time não está mostrando muita vontade para fazer qualquer coisa. O Ozei Júnior vai ter que começar a ir para o ataque e para o suicida, né? E a gente pode tomar até o segundo gol, que tanto faz. O negócio é fazer pelo menos um para garantir. Vem aí o Fulham. Tentativa, vai cruzar ou não? Vai carregar, vai tentar trazer, gastar o tempo. Eles já estão fazendo cera. Bola batida em cima da defesa, voltou. De Vries, vai, vai time. Bora Swindon Town, bora arriscar, cara. O time tem que fazer gol. Enfiada de bola no Adeloyer, mas ele não chega. Agora recupera. Tem bola no Walker na área. Ele cruza. Vai, 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 vai. Parou no Rodak. Goleiro do Fulham. Aí a gente chegou, né? Pelo menos. Ozei Júnior vai para a área, hein? Se der bom ali, a gente pega um rebote. Vamos arriscar. Tirou a defesa. Ele está ali. Ele está pedindo. Não, deixa os caras tocarem. Já perderam. Bola na frente. Cara, a gente já está com risco de ser substituído. A gente está precisando fazer gol. Eu não sei o que eu faço. Eu sei. Eu vou para a área. Apareceu o Ozei Júnior. Ah, mano. Erraram. Agora vai ter que ser sim. A gente pode até tomar o segundo gol. Então vamos arriscar para eles errarem esse lance. E a gente pega a bola. Ozei Júnior, traz lá. Vamos para o tudo ou nada, time. Vai, cara. Vai, vai, vai. Passei. Só manda. Mandou. Na boa. Ozei Júnior já olhou para a área. Vamos caprichar no cruzamento. Ou o quê? Gol! Dozum e dozum. O impossível acontece. Ozei Júnior se manda para o ataque. A gente sabe que se tomar dois, cara. Tanto faz. O negócio é buscar um gol pelo menos. E ele consegue no cruzamento de Ozei Júnior. A segunda assistência da carreira. E o impossível, mano. Olha o que é. Ele é o reserva do Murphy. Murphy lesionado. 24 vai lá e empata. Agora é só segurar para a gente chegar na decisão, rapaziada. Melhoramos muito nossa nota com essa assistência. Mesmo assim, a gente ainda está com o risco de ser substituído. E se liga no Fulham. Eles se mandam agora. Já está chegando o zagueiro para o ataque também. Bola no Juliano. Tentou o lançamento. Perdeu. Vamos matar o jogo. Vamos lá, Suindontal. Bola para o Adeloyer. Vai para fazer na cara do gol. Bateu. Pegou. O goleirão. Temos esse canteio ainda. Capricha nessa. Vai. 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 No primeiro pau não deu. Sobra de novo. Dá para bater. De Vries. Bateu. Mais em cima da defesa. Andréas Pereira. Juliano. Solter. Olha. Olha aí. Volta Suindontal. Volta time. Ian Couto na cara. Vai tentar o cruzamento. Tentou. Mas o Devine recupera. E o De Vries sai jogando. Rage Shade. Esse é o time. Pede essa. Para a gente fazer um pontinho aqui. E evitar ser substituído. Ozzy Jr. Cheio de talento. Já pediu essa bola só para gastar mesmo o tempo. Capricha, moleque. Abertura ali de qualidade. Olha só o Ozzy Jr. E saiu o jogo graças a esse passe. Walker. Linda. Cara do gol. Walker. Vai pegando tudo. E a gente vai sair agora mesmo com nota 7. É simplesmente ridículo. Ridículo essa inteligência artificial do FIFA. Cara. 7.1. A gente sai do jogo. Vamos assistir o resto. Porque senão vai dar ruim, mano. Simular mesmo sendo o último lance. Costuma dar uma bugada. E o adversário empata. Vira. Faz o que quiser. Vem mais uma bola. Aguiar. Para matar. Para a gente vencer, cara. Para a gente vencer. Cruza. Perdeu. Vai acabar fim de papo. O Suindontal está na decisão dos playoffs. É a nossa chance de chegar pela primeira vez na história. A Premier League. Presente para o McDonald's. Que é o nosso parceiro aqui do Suindon. Vamos dar um presentão para ele. 20 mil, cara. Está mais caro que o tênis que o Everton deu para o Hendrick lá no Palmeiras. Vamos visitar um companheiro também para ganhar 60 de alma. A gente está focando bem no Rebelde, né? Como a gente escolheu aqui na campanha pela diversidade. Aliás, não foi nela, né? Foi uma outra que apareceu ali. Seguimos treinando forte e também investindo pesadíssimo. Vamos fazer mais um investimento aqui. Se tiver algum disponível. Vamos lá no aplicativo de celular. E também um time de eSports. Falamos ao vivo do palco da decisão dos playoffs da segunda divisão. A Championship é jogo único essa final. Quem vencer está na primeira divisão. Mais conhecida como Premier League. O Burnley é o adversário da vez. Eliminou o Brighton na outra semifinal. Vamos para o jogo. Controlando do início ao fim. E tem bola chegando ali. Boa, tranquilo time. Devine, sai com o Shade. Pede essa aqui, Zé Júlio. Vamos mostrar como é que sai uma posse de bola de qualidade, irmão. No Aguiar ali, meio no sufoco, é verdade. Vamos pedir novamente que o time está bem marcado. A gente vai dando opção para as saídas. Olha só. Nosso passe está ficando maneiro, rapaziada. O passe ali já deu um contra-attack para o Swindon. Aguiar com ela. E o Walkling, um dos líderes e heróis da classificação na última rodada. E a chegada é do Burnley. Linha de fundo. Cruzamento seco. O Zé Júnior encaixa e já vamos sair ali na ponta. Walkling, bola lançada para o Adeloie. Vamos, meu camisa 9. Cruzamento. O Aguiar bate em cima da defesa. Nossa nota só está subindo porque toda a saída de ataque do Swindon Town é iniciada pelo O Zé Júnior. Aí a gente está com uma boa qualidade no passe. Aí o Shade tocou e a finalização do camisa 14. Fácil, né? No meio do gol. Mais uma na linha de fundo. Pode chegar cruzando. É o que ele faz. Primeiro pau zaga do Swindon. Afasta. Está apertado ali. Vamos dar opção. Olha, estou contigo. Só manda. Vamos lá, O Zé Júnior. Na qualidade de novo. Outra boa saída lá com o Devryne. Devryne. Aliás, Devine, né? O Devrys estava ali na ponta esquerda, mas um pouco mais atrás. Mais uma sobrando para o Swindon. O Adeloie capricha no tapa. O Devrys. Aí o Shade. Linha de fundo. Devolveu para o Devrys. Shade de novo. Pode bater ou cruzar. Ele manda para o Adeloie. Sozinho. Perde um gol. Finaliza para fora. E esse chute pode fazer uma falta danada. Terminando o primeiro tempo. Tem o Angel na posse de bola. Inverteu na moral. Vai chegando. Opa, olha o chute. Olha a defesaça do Júnior. Que defesa de O Zé Júnior. O pareirão funciona e funciona bem demais. Vamos ver se o cruzamento ela vem. Bola atirada pelo Devine. Sobra ainda do Burley. Angel. Vai carimbar. Chuta em cima do Shade. E o primeiro tempo acaba. O Zé Júnior jogando demais, cara. Com os pés. E também fazendo essa defesaça aí no finalzinho do primeiro tempo. Mais uma troca de passe. Segundo tempo em andamento. O Burley desce. Olha o perigo com o Vitinho. Meteu o cruzamento. Bola atirada. Devrys. Sai jogando com o Shade. E o Devine mais ali. Vamos pedir essa que está na fogueira. Devolve para o pai. Vai, mano. Toca aqui. Vai chutar lá na frente, velho. Mas o Burley vem. Mais uma vez. O Naná. Abriu o jogo para o Vitinho. Vai para a linha de fundo. Olhou para a área. Cruzou. Vamos tirar. Voltou. Mais uma bambuzada na rede. Bambuzada na rede. Essa não deu para o Ozzy Júnior. Olha o drama. Olha o drama. O Burley faz. Uma zero aos 63 minutos. Mais uma vez. A gente vai ter que arriscar e ir lá para frente. Olha, cara. Chegamos a tocar de leve nela. Parra, mano. Chegou, velho. Cara, foi uma cacetada, né? É muito próximo ali o chute. Tipo o que a gente fez nas semifinais. Tem que arriscar. Não tem muito tempo para pensar em outra coisa. Ozzy Júnior tocou. Tabelou. Chegou na linha de fundo. Vai Júnior. Vai Júnior. Cruzamento. Direto para o gol. Ave Maria. A gente poderia ter caprichado mais. Risco de ser substituído. Já está pingando ali na nossa tela. Então, cara. É mais do que nunca tentar arriscar antes que a gente saia. Vem, vem, Swindon. Capricha, Lavner. Toca. Olha onde está o Ozzy Júnior. Veio buscar. Conseguiu chegar na linha de fundo. Olhou. Cruzou para o Adeloyer. O zagueiro tirou. Impressionante. O zagueiro tirou. Eu não acredito, cara. Seria a segunda assistência do Ozzy Júnior. Seria o gol do empate. O zagueirão tirou em cima da linha. E o Swindon também para o ataque nesse escanteio. Vamos ver qual é a bola muito fraca. Deu de graça. Deu de graça. Eles vão tentar implementar o contra-ataque. A gente já está com a posse. Aí. Boa, Júnior. Vai, cara. É tudo ou nada. Agora o toque para ele. Tocou bonito. Júnior. Dá-se na trave. Na trave. Júnior fez tudo certinho. Recebe mais uma. Vai encarar. Caiu. Pediu o pênalti. Não seja fominha. É a mensagem para a gente. Meu amigo. É tudo ou nada. 40 minutos e a gente nem vai voltar para o gol. Nem vamos, cara. Nem vamos que eles vão errar esse passe. Eles vão errar esse passe. Vai, cara. Vai, time. Vai, time. O tapa ali. Aí. Não dá, né? Não dá. A vaca foi para o brejo. 2x0 o Burnley. Cara, a gente ficou na primeira. Na segunda divisão. Tentamos de tudo. A gente deu o tapa ali numa bola na trave. Outro zagueiro tirou em cima. Todas as jogadas do Júnior. A gente sabe muito bem que seria impossível, né? Porque o moleque, cara. Ele está num time que não tem tantas condições financeiras. E o elenco para isso. A gente é eliminado. Muita gente vai falar que tomou o segundo gol por minha culpa. Mas, cara. Se a gente não fosse para o ataque. A gente não criaria as chances que criamos. E chegamos tão perto. Eu tomei o segundo gol porque eu literalmente. A gente quis, né? Eu não quis voltar para o gol. Eu quis arriscar que o time tomasse essa bola. E a gente tentaria aí o último ataque. Mas é isso. Vida que segue. Vamos agora para a seleção brasileira. Aguardar a proposta para a gente sair do Swindon Town. Porque nesse exato momento. Copa do Mundo, irmão. Ela vai começar. E a gente está no grupo com República Tcheca, Noruega e Hungria. A primeira Copa da Vida do Ozzy Jr. O Grupo G tem Espanha, Dinamarca, Austrália e Finlândia. No F, Alemanha, Bélgica, Canadá e Irlanda. No Grupo E, Portugal, Romênia, Gana e Estados Unidos. No D, Argentina, Áustria, Marrocos e Croácia. No C, Itália, Holanda e Irlanda do Norte. Nova Zelândia. No B, Inglaterra, Islândia, China e México. E o A, França, uma das favoritas. Suécia, Polônia e a anfitriã de seleção de Catar. É isso, né, mano? Passamos muito perto de conseguir o acesso para a primeira divisão. Mas fica para a próxima. O Ozzy Jr. agora vai buscar um outro time. Um outro objetivo. Um outro elenco com um time para buscar uma Champions, uma Europa League. É o que a gente sempre sonhou, né? E com o overall que temos, é só desse jeito que a gente consegue. É isso, FIFA World Cup estreia contra a Noruega. No grupo que não é tão difícil. A gente tem futebol para passar, eu espero, né?